oi galera estamos aqui com mais um vídeo sobre roblox então já deixa seu like aí se inscreve no canal se vocês quiserem mais novidade galera pode deixar aí nos comentários aqui que vocês querem contra água aí para o canal né dependendo das coisas pedirem se der para me trazer eu vou trazer então deixa no comentário suas sugestões galera eu vim aqui mostra pra vocês como é que você fica rápido que nem eu assim ó como é que você fica muito rápido aqui nesse jogo o nome é inglês até já esqueci fight fight a sua academia esse novo jogo eu ia que eu vou ensinar vocês como correr muito rápido assim aumentar bastante sua velocidade aqui vai conseguir aqui em status você vai estar mostrando aqui speed 40 40 é o máximo então já estou no máximo é muito rápido você só precisa ficar aqui na esteira aí quando ele começa a pular se você fica a cabeça para baixo você vai ficar do jeito que eu tô aqui em menos de 10 minutos e vai conseguir 40 já vai ficar muito rápido não cometa o erro que eu cometi na quando logo quando eu comecei a jogar eu fiquei grande eu fiz quase mil pontos eu fiquei muito grande depois eu nunca não conseguia usar esteira entendeu então eu aconselho vocês andar na esteira e quando você tá pequeno entrou no jogo cresceu quando está pequeno vai na esteira já e pega logo 40 de speed aí para poder correr muito rápido várias pessoas aqui que não sabe como é que aumenta a velocidade vão dizer que você é um hack tá mas aí que tá diversão é ficar um deles pegar você os grandão vai tentar matar você e não vai conseguir porque porque você corre rápido entendeu só que aí eu comprei uns gamepads aqui ó aqui eu posso pegar uma uma marombinha até maior ó o normal é a metade de 1 em 1 lá o meu aumento é de 5 aqui tá 56 né o meu aumento de 55 a 56 é para quando vai passar 71 agora né vamos ver e ela foi para 71 galera em vez de quando dá um bônus de 56 era para ir para 61 não acho que é porque travou também lá foi para 81 tá dando uns bug aqui tá travando por isso tá de vez em quando eu encho e olha só essa velocidade galera galera ó eu tô falando errado tô parecendo flash mano sabe como eu vou fazer agora vou tentar derrubar os grandes ó vou chegar vou bater e cadê deixa eu colocar aqui combate vou bater e correr porque senão ele mas não é que eu sou muito fraco nem triste na vida dele nossa mano morri falei tem que bater e correr velho se ficar ali já é vamos lá de novo colocar com fogo e fogo e fogo e fogo e fogo e fogo e fora galera não deixa ó tá nervoso cara e ela tá me procurando e cadê o bater que atrai dele e isso só no com gifo mano só da frente tem só no com gifo que é louco eu já não me pega não velho nós gostos aos caras e ela vai esperar ele malhar e agora é a hora enquanto ele tá malhando a gente vai só cair na e eu sei que eu não vou matar ele mas a gente tira bastante vídeo dele ele fica muito bravo e eu vou subir em cima dele subir em cima dele e sai da frente aqui é com gifo e ele vem com maromba ele morreu morreu mano eu e o cara me ajudou ali a matar ele a matou nossa mano morri mas também uma até aquele west mas também uma ter aquele west eu matei mas eu morri o que importa que eu matei mano é muito da hora essa aqui velho parece um flash então desse jeito que eu expliquei pra vocês galera que vocês vão aumentar a velocidade correndo aqui da cesteira possa ver o que ele pula você viu que ele pula você tem que então você vai fazer o que vai baixar para baixo deixa eu pegar outra cesteira que ele tá ocupado ó vai pegar assim ó vai ficar olhando para baixo ó pronto vai ficar assim gostei e aqui você vai conseguir seus 40 speed vai ficar muito veloz que nem eu esse cara tá nervoso comigo mano vai querer ser grandão de novo kong fu é o da hora esse esse kong fu ó esses golpe kong fu deve bater um pouco mais eu acho que os outros apesar que eu não tô nem mexendo na vida do cara você vai pisar em mim mano e ele é muito forte também para tirar a vida dele dá muito trabalho o ruim galera que de vez em quando esse jogo não salva né eu acho que alguns de vocês já perceberam não sei se eles vão arrumar esse problema eu tava com 1.000 pontos estava muito grande eu acabei perdendo todo esse processo então aproveitei para gravar esse vídeo aí mostrando a velocidade do garoto aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.